Jogos por todo o território nacional e aqui não será diferente. Você tá vendo o Fábio colocando uma espécie ali de capacete, né? Uma proteção na cabeça. Chega pra botar essa bola na grande área, no toque! E a bola na rede, pelo lado de fora. A chegada aí do Lucas Claro, numa bola que passou por todo mundo. O sistema defensor, o Cruzenes ficou olhando, o Lucas chegou na bola. E mandou a bola pra fora, se fosse mais acostumado. Ah, está ali perto da área adversária. Provavelmente tinha botado essa bola pra dentro do gol, hein? Do Everton pra compor a barreira. Cruzamento, vem, olha o toque de cabeça! Palma incrível, agora o goleirão Fábio! Grande defesa do Fábio. Silmano Menezes estava em dúvida em convocá-lo. Não tem mais dúvida nenhuma, veja aí o toque de cabeça ali no meio, o toque de cabeça. Na chegada do Emerson, meio que dividindo ali com o Guerreiro. Chegou antes aí dos 30 minutos. Mais um cruzamento, mais uma vez o Fábio. A bola foi sobrando pra Marcos Aurélio! Gol! E é do Coxa! Marcos Aurélio, camisa número 10. Pra explodir o Cotperena de felicidade, veja de novo. O Fábio teve que sair, teve que sair de novo. Dessa vez, não conseguiu voltar a tempo pra sua posição ali no gol. O Marcos Aurélio, com extrema categoria, mandando pra direção. Partiu o Rafinha pedindo pela direita. Partiu, recebeu. Pra cima da marcação, mandando pro gol! E a bola passa, passa. E passa perto do gol. No contra-ataque rápido, mais uma vez você tá vendo o lance. O chute do Rafinha, a bola desviou no meio do caminho. Olha o Checo, com liberdade, a bola na frente. Bill de primeira pro gol! A tentativa do chute. A chegada do Bill Curitiba, quando consegue roubar a bola, vem com mais objetividade. Veja aí. A assistência do Checo, e a conclusão do Bill. Bill se aproxima, Bill perde, Bill recebe na grande área. Aí o Bill, driblou, chegou, bateu pro gol! Gol! E a do coxa! Bill, camisa número 9! Pra explodir de torcer e de felicidade, o torcedor coxa branca. Veja aí a assistência. Ele partiu pra cima da marcação, passou como quis ali. Do Léo, perda à esquerda na bola. Tirando do lance, o Fábio, veja aí de novo. Chutando pra dentro do gol, pra estufar a rede. Depois, ir pra galera. Vibrar ali com o seu torcedor. Cruzamento vem, sai um, e o toque de cabeça! Gol! 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 E é do Cruzeiro! Lá em cima, pra dar um toque de cabeça, o Bobô. Veja aí de novo. Cruzamento vem no primeiro balde. E o Vanderlei saiu, saiu completamente errado. Subiu ali o Bobô como centroavante. De cabeça pra estufar a rede. Diminuir, descontar, sair ali vibrando com os companheiros. Aí você tá vendo, Eltinho? É, confusão lá no meio. Ih, rapaz. Aí, o Eltinho. Caído. Os jogadores no meio do gramado. Eu tava dizendo que o jogo tá ficando quente. Aí você tá vendo o Jonas com o Léo. O Léo vai apontando pra ele voltar. Trinta minutos no segundo tempo. Placar de dois a um. E um jogo que traz aí uma importância muito grande de uma vitória. Que pode mudar a trajetória de cada time, do time que venceram a competição. Que deixa os jogadores mais nervosos. Vamos ver o lance, aquele lance lá do Fabrício Eltinho. Olha aí, ó. Foi pra tanto, Dino? Ah, na verdade, talvez o Eltinho tenha caído. Esse foi o lance do... Aí, aí já, aí já, aí já complicou, né? É, o Bandeira do outro lado lá vai contar tudo o que ele viu e aconteceu, né? Aí já... E aquele lance, ó o Fábio aí, rapaz. Ó a categoria do Fábio. Como diz o outro lá, que categoria. Aí você tá vendo... É, o Bandeirinha. Vai dedurar ali. Os jogadores vão conversando. O Tchaco tenta conversar com o Marquinhos Paraná. Um empurra daqui. Empurra de lá. O Cristian Passos Sorens. Você viu ali conversando com o André Luiz de Freitas. Pra falar alguma coisa. Os jogadores ainda continuam conversando. E vem cartão. E vem cartão. E é no bolso da camisa. Se é no bolso da camisa, é o amarelo. Normalmente o vermelho fica no calção. Provavelmente pro Everton Costa. Que ele derrubou o Montijo. Pedindo pro Montijo jogar a bola pra fora. Que o Eltinho tava caído. E aí o Everton tenta se explicar, ó. Dizendo que... O Argentino não joga a bola pra fora. Eu derrubei ele. E aí tomou o amarelo, Dino? É, tá certo. Correto. Poderia até ter expulsado os dois. E o Everton... Pode pintar o chute direto. Você tá vendo o Aquino. Mandou direto pro gol. Fábio pra fazer grande defesa. Mais uma vez o Fábio aparecendo. No cantinho pra defender. Veja aí de novo a câmera dentro do gol. Grande defesa do goleiro cruzeirense. E aí E aí E aí E aí